Ao Monte Slaros, cidade querida, menina crescida, olhada por Deus. Deus te vale a Deus, Deus te vale a Deus. E conhecer José Vicente como cidadão honorário é justo, Tadô? Eu conheço o José Vicente há mais de 30 anos, quando eu comecei na Rádio Sociedade, e ele já era radialista numa época em que a Rádio Sociedade era a grande comunicadora de Montes Claros. Então, desde essa época, eu conheço o caráter, a fibra, o acendrado amor público que ele tem para com Montes Claros. Por isso que eu acho que a Câmara Municipal prestou uma justa e sincera homenagem ao José. Eu fico muito feliz porque ele é do nosso grupo político, é nosso companheiro, mas, principalmente, é um grande Montes Claros, agora referendado por essa certidão de Montes Claros que lhe dá a Câmara Municipal. O que o senhor está sentindo agora? Você, filho de um feirante do velho mercado, velho saicão de bebê, há quem tem a honra de herdar o nome e que uma tarde sim, deve estar ao seu Deus e torcendo por você, padre. Que nunca deixou de considerá-lo, ídolo e exemplo de vida. De uma mulher dolorosa e fantástica que foi Ana Pereira Trás. Motivo de orgulho para todos nós que acompanhamos e admiramos o seu Espírito Santo. Uma família simples e humilde, mais marcada pela seriedade, divinidade e honradeza, aqui representada pelos seus irmãos, Tia Nena e de Alba. Aqui aproveito para citar o entusiasmo recebido por este momento com seus filhos, Ricardo Frois, Alva Cristina, João Frois, Félix Vinicius, Laura Alex, Alvo Vicente, Farda e Leves, Feronice e Mônica, Seu João, Gêneros, Noras e Leves. Está registrado não apenas em palavras, mas com versos de sua própria autoria, nosso querido excedente. O quanto foi acertado esse título, como uma simples poesia, que quando refletida, demonstra a grandeza do seu caráter e honradeza. A gente. A gente que vive com a gente, sempre está com a gente, nunca deixa a gente. Quando está ausente da gente, fala mal da gente, com outra gente que não gosta da gente. Isso é gente? Não. Gente é aquela gente que sempre está com a gente, nunca deixa a gente. E quando está ausente da gente, fala bem da gente, defende a gente, com outra gente que não gosta da gente. Isso sim é gente, gente como Zé Vicente. Pai, em meu nome da minha esposa, que hoje, minhas filhas, Luana e Ana Vitória, meus meus irmãos, eu quero só te dizer uma palavra. Nós te amamos e eu te amo da tua coração. Muito obrigado. Para a gente é um prazer, uma satisfação reconhecer, num talento tão expressivo como Zé Vicente, o título de cidadão honorário. Zé Vicente veio para Montes Claros ainda criança, mudou-se, retornou, virou um radialista renomado com um vocabulário todo particular e ainda não tinha recebido o título de cidadão. Era um cidadão de fato, mas ainda não era um cidadão de direito. E hoje a Câmara Municipal cumpre o seu dever de reconhecer grandes homens e reconheceu hoje o Zé Vicente como um montesclarense ilustre, como um ex-político importantíssimo, um ex-vereador, um político importante, um radialista importante, um homem que leva a comunicação de forma simples, simples a todas as pessoas e, portanto, a Câmara hoje acerta mais uma vez pegando essa noite ilustre do dia 20, prévia de Natal, otorgando a Zé Vicente o título de cidadão honorário. Para mim foi uma satisfação muito grande, foi um presente de Deus que, como vereador, eu tenho encontrado no meio de tantas pessoas ilustres um nome tão ilustre quanto o nome de Zé Vicente Medeiros. Então, tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha, né? E é verdade, Zé Vicente há muito tempo que merecia esta homenagem, porque o trabalho que ele fez e vem fazendo em prol da cultura popular do norte das Minas Gerais, não só de Montes Claros, é um trabalho muito importante, um trabalho muito precioso e eu fico muito feliz com essa homenagem ao Zé Vicente, que Deus te ilumine, que ele continue cada vez mais, mais, como dizer, né? Cana, cana, bacana, fazendo essas coisas boas para o nosso sertão. Parabéns, Zé. Velho José Vicente Medeiros, como você se sente em receber o título de cidadão honorário de Montes Claros, Terra, querida. Adele Mendes, os nossos cumprimentos. Realmente não poderia deixar de ser aquilo que qualquer homem sentiria em dar mais um passo em rumo à vitória, porque ser cidadão Montes Clarense, acho que aquele que vive aqui, que é, vive muito feliz, e aquele que ainda não é, deseja ser. E hoje, a partir de hoje, eu sou o cidadão Montes Clarense e vamos chamar com mais harmonia o povo para cantar com a gente através dos nossos programas. Agradeço imensamente ao Atos Mamilu, que é a Câmara Municipal, ao povo que compareceu para que viesse me dar aquele apoio nesse dia tão maravilhoso qual eu recebi este título de suma importação. Montes Claros, tu és para mim, tudo quanto eu pensei na vida, fosse floresta, hoje é jardim, tuas campinas, perras e florecidas, tu és o benço que viu nascer, meus velhos pais, há tempos atrás, somente hoje que te conhecerem, e dos teus braços não saírem mais. Ó Montes Claros, quando eu abençoado, o recanto encantado dos sonhos meus, ó Montes Claros, cidade querida, menina que é cima, olhada por Deus. Quando te vi, ô cidade querida, enxerguei futuro e força de vontade. A Virgem Santa Aparecida, te abençoou para a eternidade, a todo povo que é vida do time, e que ajuda a emergência ao progresso, eu peço adeus para o ajudá-lo, e eu abraço a cada vez que te peço. Ó Montes Claros, o recanto encantado dos sonhos meus, ó Montes Claros, cidade querida, menina que é cima, olhada por Deus. Deus te abençoou para vocês, muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.